Preso hoje no Rio de Janeiro, sócio e responsável técnico pelo laboratório envolvido no caso dos transplantes de órgãos infectados pelo vírus HIV. Ele foi preso na Operação Verum, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão expeditos pelo Tribunal de Justiça do Estado. O responsável técnico e sócio do laboratório, PCS Lab Saleme, Walter Vieira, assinou um dos laudos com o falso negativo para HIV. O laboratório, agora interditado pelo governo do Rio, fica em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, e foi contratado por licitação em dezembro. Vieira é tio do deputado federal doutor Luizinho, do PP, que era secretário de Saúde do Rio quando o contrato com o laboratório começou a ser negociado. Segundo a Polícia Civil, as investigações indicam que os laudos falsificados por um grupo criminoso foram usados pelas equipes médicas. Isso induziu ao erro e levou ao transplante de órgãos infectados com o vírus HIV para seis pacientes que estavam na fila da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Um deles morreu. Os envolvidos são investigados por crime contra as relações de consumo, associação criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento particular e infração sanitária.